O FAC confirma para a próxima segunda-feira o início do ano letivo para os estudantes aprovados no último vestibular. A situação dos candidatos que foram impedidos de fazer as provas por estarem com documentação vencida ainda será discutida pelo Conselho Universitário. Pouco mais de 17 mil candidatos inscreveram-se nos 42 cursos oferecidos pela UFAC no vestibular deste ano. No segundo dia das provas, realizadas em novembro, dezenas deles foram impedidos de entrar nas salas por estarem com documentos vencidos. Este grupo de mais de 30 que sentiu-se prejudicado recorreu ao Ministério Público Federal, que ingressou com a ação civil pública pedindo a anulação do certame. A Justiça Federal entendeu que não seria o caso e manteve o resultado para não prejudicar os aprovados. Com isso, o calendário com o início das aulas para o dia 14 está mantido. O Ministério Público Federal exige uma solução ao problema criado aos cerca de 217 candidatos prejudicados. A instituição aguarda a reunião do Conselho Universitário para buscar uma saída que não prejudique ninguém, diz o pró-reitor de graduação. Serão tratados todos os assuntos que envolvem o vestibular e os seus efeitos, considerando esses 207 que se dizem prejudicados. E isso será tratado de modo a não criar um problema, como tenho dito reiteradamente, um problema maior do que o que tínhamos há até poucos dias. O novo vestibular está previsto nessas tratativas ou não? A direção é que haja um processo em que possa ser recuperado aquele que está sendo cobrado pelos que se dizem prejudicados. Legenda Adriana Zanotto